Eu sempre quis fazer um projeto grande que envolvesse o freestyle com uma produção de vídeo. Nada melhor do que trazer a sensação para quem está assistindo para o público. Meu nome é Ricardo Chainha, sou conhecido como Ricardinha, tenho 22 anos de idade, sou de Belém do Pará e eu pratico futebol freestyle há 10 anos. Eu sinto muita saudade daquele tempo. Eu sei que eu nunca vou me sentir igual como eu me sentia antes, porque isso é impossível. A gente passa por muitas coisas e os sentimentos vão mudando. Mas eu queria muito me sentir como eu me sentia antes, de quando era no início, de quando eu olhava os vídeos, quando eu entrava na freestyle BR, chegando da escola e ir para assistir os vídeos, para saber se tinha vídeo novo do Pedrinho, para saber se tinha vídeo novo do Iago, do Pedrinho, do tipo da galera que eu mais admirava. E aí a gente escolheu ir para o centro de Salvador, né, para pegar algumas imagens. Acho que aqui foi a cidade perfeita para a gente dar a cara para o vídeo que a gente queria. E é isso, a gente foi tentar aproveitar o que tinha na redondeza. Teve cenário que a gente nem estava nos planejamentos que a gente entrou e super ficou a cara do que a gente esperava. Aquela da gente usar o cor de mão à grade foi uma boa, foi um desafio ali terminar aquela manobra com, aquela cena com L, porque a gente estava tentando ela só passar e depois continuar. E aí eu não lembro quem surgiu a ideia, se foi minha, se foi tu, de fazer ela com L. Foi difícil fazer porque tem que, eu tive que estudar o tempo de largar ela, né, para terminar com L. porque você desce, é tipo uma gangorra, né, você desce, no final do giro você tem que soltar aí para finalizar. E na nossa busca no centro da cidade pelo local perfeito para gravar o Abbas No Touch, a gente acabou se deparando com aquele caminhozinho ali, com o paredão. E aí eu pensei no T, Abbas No Touch, né, tocando na parede. Mas eu acho que aí a audácia falou mais alto e aí eu tive que tentar alguma coisa a mais. Eu poderia ter parado no Abbas, no Agelamite, mas aí a audácia mais uma vez não deixou e eu acabei fazendo a L. Só para jogar o solzinho. Ganança, ela pode matar o combo. Se arriscar e errar, errou. Mas se a ganança falar mais alto e acertar, na verdade eu acho que eu prefiro toda hora ela. Para o freestyle eu prefiro toda hora ela. Sempre dá certo. Saindo ali da parede eu senti que eu já estava meio aquecido, aí eu pensei, será que eu aguento fazer algum outro combo que envolva Abbas? Essa combinação é a UD, né, um dos NTs que o Palio inventou. E aí eu comecei a pensar no T, a T, Abbas e aí finalizar com um temperinho a mais, né. Aí bateu a M, subiu a HM. E logo depois da gente pegar essas cenas lá, próximo da cruz, a gente veio caminhando e se deparou com a primeira faculdade do Brasil. Até que a gente resolveu que a gente não poderia perder aquele cenário e resolvemos tentar a permissão para gravar lá dentro. E escolhemos o cenário de cara logo que a gente ia encontrando e parava para gravar sem pensar muito na manobra. O cenário perfeito para a gente gravar um Abbas pegando de baixo ali daquelas escadinhas e a gente pegou uma cena perfeita do Abbas descendo assim do up, na transição, da hora transições. A imagem perfeita, a melhor imagem que a gente pegou lá foi aquela entrada do NEC para o Jordan. Aquela cena ali ficou bem diferente, bem diferente do que a gente estava pensando em gravar, que era mais na cidade, né. Eu acho que vai dar uma cara bonita. Eu queria estar presente assim para saber no momento que eles pensaram em criar isso. Para a gente hoje a gente já viu várias vezes, eu vi várias vezes sabe o que a gente já tem que fazer, mas eles tiveram que criar esses movimentos lá atrás. E olha só o nível que chegou o esporte hoje. Eu fiz parte disso, eu fiz parte desse tempo também onde as manobras, muitas ainda não tinham sido criadas e hoje eu faço elas com facilidade. Por exemplo, eu lembro de um treino que eu tinha com o meu amigo que treinava comigo em 2009, ele falou assim, tu vai ver, vai ter um ano que vai chegar e as pessoas vão estar equilibrando a bola de cabeça para baixo. E eu achei graça. Eu falei, mano, imagina isso. E hoje, tipo assim, é uma das minhas preferidas e que a gente faz com a maior normalidade. Mas se você botar na ponta do lápis, tipo, pensa, pensa nisso, caramba, imagina, equilibrar a bola de cabeça para baixo. Equilibrar a bola na sola do pé, de cabeça para baixo, na bananeira. Olha só o nível que chegou o esporte, entendeu? Olha só que nível e eu fiz parte disso também. Eu me sinto honrado de fazer parte dessa geração, né? De um tempo para cá, a gente veio que veio se mesclando a imagem do freestyle com outros meios, que é totalmente diferente do que como a gente começou. A gente começou por pura satisfação de aprender as manobras, de fazer parte do esporte, de conhecer mais sobre a comunidade. Então eu sinto muito orgulho de ter começado lá em 2009, né? De meados de 2009 teve muitos que começaram antes. E de ter pegado essa transição, de sentir o que era o esporte antes e de sentir o que ele é hoje, como é hoje, a visão é totalmente diferente. De aprender, de fazer parte do esporte, de aprender, de estar gravando vídeo por pura satisfação. Daquela sede de querer aprender, de querer conseguir fazer aquela manobra e tudo mais. Então eu tenho que falar por mim que tem essa diferença hoje. A gente chegou nas dunas naquele dia e a gente encontrou aquele montinho. A gente já montou ali, claro, a imagem na nossa cabeça de como ia ficar. Escolhemos o palio para ser a manobra em cima do monte. E aí a gente capturou algumas imagens bonitas e tudo mais, mas a gente se deu conta que o nascer do sol para o outro lado ia ficar muito mais bonita as imagens. Faltava a areia voar. Então a gente decidiu voltar na manhã seguinte para pegar essa cena no nascer do sol. E a minha perna já estava muito cansada para ficar tentando 3-heavy. Então o Palik me perdoe, mas eu tive que trocar ele por uma manobra que fosse linda e que me fizesse a areia subir. Quando eu comecei a tentar o maguelã, eu vi que a minha perna estava para isso no dia. E aí eu acho que a gente conseguiu capturar a imagem que eu vou deixar de fundo de tela no meu computador. E estava meio difícil de fazer o maguelã no começo, porque eu via que a perna dava, eu ia conseguir fazer, mas aí estava afundando na areia. Então eu tive que me adaptar àquele montinho ali. Ainda que eu batesse areia, eu tinha que me adaptar. Mas aí, depois que eu comecei a pegar a manha, já era o meu lugar de treino ali no montinho. Naquela manhã que a gente decidiu ir para o Pelourinho, o dia estava perfeito para a gente gravar. Mas a gente teve algumas dificuldades para gravar ali, principalmente porque é a descida ali. E aí estava passando o carro toda hora, as pessoas andando na rua. E aí a gente tinha que fazer toda uma matemática para pegar a cena. E eu também estava errando o final do Palicombo, que é o TAM, porque eu estava caindo numa parte da ladeira que estava sempre me desequilibrando. Mas aí a gente jamais iria perder o cenário. Até que saiu e acho que essas cenas se destacaram no vídeo. E lá no Pelourinho a gente queria pegar mais imagens bem baiano. Então é sol, calor, clima de praia, música, óculos, cores, suor. E o gingado do Brasileiro, né? O Iago pegou ali combando com a mente, usando o dedo. Mas eu sempre faço isso para imaginar, seja lá o que for. Porque eu acho que a gente antes de fazer uma coisa tem que imaginar. E eu sempre tenho essa mania de fazer o combo primeiro com o dedo para depois ir arriscar. A satisfação de fazer aquela combinação é muito grande. É inexplicável. Só quem é atleta sabe. Eu acho que a maioria dos atletas que começam a treinar freestyle optam por lower. Eu comecei pelo lower, claro. Eu não sei exato o porquê. Mas eu sinto que se talvez eles começassem por outros, parece como se você estivesse começando por um caminho que iria te faltar alguma coisa. Parece que a base do freestyle, eu não sei, o estilo principal, ninguém denominou isso, mas parece que é o lower, né? Então eu não sei explicar o certo porquê que a maioria gosta de começar pelo lower. Chegamos aqui na Praia de Jauá. Avistei o paraíso, praia linda. Tava com vazio aqui no coração. Sabia que alguma coisa tinha algo de errado. Simplesmente esqueci minha bola. No caso. Tava com dificuldade um pouquinho porque a bola do Iago é um pouco mais pesada que a minha. bem diferente, tava triste, mas a gente pegou umas imagens que eu acho que vão ficar bem, bem diferente no vídeo. Tô feliz que as imagens vão ainda continuar triste, que não sei como é agora. Mas é isso, o visual tava bom. A gente encontrou uma casinha na praia e eu vi que dava pra fazer alguma imagem bem bonita lá dentro. Só que eu tava com medo que tinha alguns pregos na madeira lá, mas eu adaptei uma madeira no chão que tinha lá próximo. Arrastei e consegui fazer uma escala ainda. Então deu pra aproveitar o local e é isso. Pegamos boas imagens aqui na praia de Jauá. Se eu tiver que escolher entre estilo e dificuldade, eu prefiro ver uma coisa simples, mais bonita de se ver, sabe? Quando eu une os dois... Aí, ainda bem. E por isso que pra gente é tão mágico, é tão mágico ver, tipo assim, caraca, como ele conseguiu aquela trick. Caramba, quão bonita foi a execução dessa manobra, porque a gente sabe que é complicado certas coisas. Cada detalhezinha, cada manobra, requer uma atenção, né? Quem é freestyle, parece que tem que nascer freestyle pra isso. Porque é muita insistência numa coisa pra aprender, é muita dedicação. Se você não nasceu pra esse esporte, se você não nasceu com isso dentro de você, você não segue durante muito tempo no esporte. Não segue com aquela insistência de querer evoluir. Parece que isso tem que estar dentro de você pra você ser capaz de atingir certo nível. Claro, todo mundo é capaz de fazer o que quer que seja, mas chegar na excelência do freestyle... Não é possível, tem que nascer com aquilo ali dentro, porque... Sabe o que eu tô dizendo? Tem que nascer com aquilo ali, porque é complicado, não é fácil. Pra mim, eu admiro muito quem tem um nível bom, em qualquer coisa. Em qualquer coisa, tipo assim, em qualquer coisa que você se dedicar, se você chega na excelência, eu admiro. Mas quando eu olho assim a excelência no freestyle, eu fico... Tem alguma coisa de diferente nessa pessoa. Quando eu fui chamado pra esse projeto, eu fiquei muito animado, porque eu sabia que a gente ia fazer algo grandioso. Do jeito que eu gosto e do nível que eu gosto de fazer. Quando eu tô contigo, eu sinto que eu tô com aquele águio lá de 2009. Então eu tinha plena certeza que a gente iria preparar um conteúdo assim bem raiz, uma qualidade bem raiz. Então eu sabia que ia ser bem interessante fazer parte. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.